Música Salve galera do canal TG Club Mais uma vez nós estamos aí e Levião que nós estamos Estamos aqui no Poços Copatos hoje, quinta-feira, dia de encontro como sempre Hoje aqui lotou, graças a Deus Semana que vem a gente vai fazer, acho que na Salve com o Inês Vai ser divulgado aí na página, nos grupos aí da galera E é isso aí, graças a Deus veio muita gente Veio o pessoal aí de fora, de Santana Agradecer aí a galera que compareceu E é isso aí, todo mundo pela mesma paixão, é nóis É nóis, tamo junto, agora vamos dar um rolê pra mostrar as carangas É nóis, Levi, tamo junto, Zé Então, vamos aí Vamos de jeta Dia 12, né não Vamos dar um salve, linda, galera Aê galera Salve, salve Só que um salve, pra geral Só que um salve E aê Não, 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 não Vamos dar um salve Não, não, não Boleta 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 Se ele tem um salve Onde é que ele tem um salve Pouco, se ele tem um salve Se ele tem um salve Se ele tem um salve Só que uma galera que tampa Tive um salve Vamos dar um salve E aí E aí Vai ser um salve Só que ele tem um salve Se ele tem um salve Tive com um salve Tive com um salve Olha aqui Vamos com a boleta Vamos para o quadradinho Saludinha do nosso parceiro Fila É nóis galera do canal TG Group Fui! Fila Fila Seas Amém.